Realmente, eu não quero ver o Dr. Proctor nesse momento. A balança, pra mim, representa fracasso. A minha vida toda gira em torno da balança. Por que subir na balança só pra me sentir uma perdedora, uma fracassada? Por isso, eu não vejo a necessidade de ir. Podemos parar de falar nele? Essa é a minha festa e eu quero me divertir um pouco. Tá bom. A gente vai se divertir, é seu aniversário. Obrigada. Vamos pegar os patins, então. Só pra constar, nenhuma garota gorda ia querer andar de patins. Esta gordinha quer. Garotas gordas não combinam com rodas. É o meu aniversário e vocês, garotas gordas, vão patinar comigo. Não tenho escolha. Existe uma área pra iniciantes? A gente tem equipamentos pra ajudar. Isso, isso, isso. Como um andador, né? Ei! Cuidado, pessoal! Faz isso usando patins. Ah, vai querer um também? É claro que eu peguei, amiga. Eu não gosto da ideia do andador. É humilhante. Eu não tenho 88 anos ainda. Fale por você, amiga. Eu preciso de uma. Caramba! Eles são pesados. Muito pesados. Me ajuda aqui. Por favor. Beleza. Vai ficar apertado. Tá. Estão muito pequenos? Não. É como colocar o sapatinho de cristal da Cinderela. Colocar os patins. Sendo desse tamanho, qualquer coisa aqui embaixo é difícil e demorada. É mais difícil de fazer do que pra qualquer outra pessoa. É mesmo? Se leva meia hora pra calçar os sapatos, leva duas horas pra colocar os patins. Amarra pra mim, por favor. Eu sou uma pessoa bruta. Abre aí, amiga. Deixa entrar. Relaxa e deixa entrar. Ai, minha nossa. Peraí, vocês não conseguiram colocar nenhum ainda? Ai, caramba. Pode parar. Vamos ficar aqui a noite de tempo. Pode parar. Tô com medo de patinar com essas crianças porque pode acontecer alguma coisa. Não comigo, mas eu posso colidir com algumas delas. E se eu cair em cima de uma delas? Imagina só os pezinhos da Tina pendurados do lado. Mamãe, socorro! Olha, isso não chega no meu pescoço. Mega, o que é isso que você tá usando? Eu não quero morrer hoje. É o meu aniversário. Venham ver eu quebrar meu tornozelo. Isso era tão mais fácil quando a gente era criança. Era mesmo. Eu não sei vocês, mas eu tô muito desconfortável. Vou ficar aqui pela minha amiga. Mas essa gordinha aqui não anda de patins. Eu queria muito tirar os patins. E entrar no carro e sair pra comer. Não, o que você tá fazendo? Não faço a menor ideia. Minha nossa... Você consegue? Não me dei conta de como as minhas pernas não estão fortes. Debochavam de mim na escola. Me chamavam de pernas de galinha. Porque um corpo grande assim não deveria ter essas perninhas finas. Eu quebrei meus tornozelos. Torci os tornozelos quando eu estava no meu maior peso. E agora eu tô simplesmente apavorada que as minhas pernas não vão aguentar. Esse é um dos meus maiores medos. Que eu fique de cama e volte a ganhar todo o peso. Tenho que sair da pista, pessoal. Eu sinto muito, mas agora eu tô apavorada e com medo de me mexer. É. Ai, eu não sei como tirar esses patins. Nós tivemos as melhores das intenções. Nós colocamos os patins e queríamos entrar na pista. Mas não dá. Isso não é pra pessoas gordas. Ei! Que? Prestem atenção. Eu me nego a não dar uma volta nessa pista. Tina! Vamos lá. Eu fui até lá pra andar de patins. E droga, era o meu dia. Eu não queria nem saber se elas vinham comigo ou não. Eu ia dar uma volta de patins. Isso não é pra gordinhas. Não vou pisar nessa pista. Tá, então eu vou andar com você e com o andador, não é isso? Isso! Isso! Você consegue, Maggie! É o seu aniversário, amiga! É o meu aniversário! Hoje é o seu dia! Ah! Não, eu tô te segurando. Tá tudo bem? Ai, eu tô tão emocionada agora. Tá tudo bem. Vamos nessa. Você só tá me puxando, né? Tamo indo no seu ritmo. Olha só, já tá até ganhando velocidade. Você consegue, Megan!